Com os olhos atentos, os estudantes dos Centros de Excelência Ateneus Sergipense e Dom Luciano José Cabral prestigiavam o espetáculo Mar de Ilusões, do grupo Emboaça. O espetáculo Mar de Fita, Nau de Ilusões, ele foi montado para celebrar os 40 anos do Emboaça. Só que nós já completamos os 44 anos e continuamos apresentando. É um espetáculo que rememora alguns espetáculos nossos, ou seja, é um espetáculo-celebração. As crianças deverão se divertir porque vão ter contato com canções do folclore sergipano. Isso eu acho importantíssimo na semana que nós celebramos a Semana da Sergipaneidade. A realização da apresentação acontece com o apoio da Fundação de Cultura e Arte, a PP, de Sergipe, a FUCAPE, através da Lei Aldeblanc para o Incentivo Cultural. Hoje a gente está atendendo escolas públicas estaduais, quer dizer, levando o teatro para esses adolescentes que não têm acesso tão fácil. Os estudantes do terceiro ano do ensino médio aprovaram a ideia de sair da sala de aula e aprender através do teatro. Representa a gente poder ter uma aula mais interativa, sabe, de tipo, não estar só na escola, mas ver a aula no teatro mesmo. E é bom que, tipo, mesmo a gente sendo do Dom Luciano, a gente tenha espaço de vir para o teatro atender e poder ter alguma aula aqui ou algo diferente. Quem acompanha os alunos reconhece a importância do contato com a cultura e a arte. Muito bom que eles vão ver as tradições, vão ter um pouco dessa linguagem das artes cênicas e também essa questão, né, de voltar novamente a esses ambientes que passou um grande tempo fechado por conta da pandemia. Então é muita alegria que a gente traz nossos alunos novamente para experimentar, né, ter essa vivência do teatro. Vem me dar o seu amor.